No vídeo de hoje eu encontrei o esconderijo secreto da minha filha adotiva. Rapaziada, eu já tô aqui pronto pra ir até o shopping e começar o meu desafio. Eu não sei se eu vou contar pra vocês o que eu vou fazer exatamente, mas com certeza vocês vão acabar vendo, entendeu? Ué! Que isso, amor? Você tá gravando? Tô, eu não sabia que você tava gravando, não. E o que você vai fazer aqui? Ah, eu vim só pegar umas coisas aqui, ó. Tá bem aqui. Como assim pegar umas coisas? Não, só umas coisas. Que que é isso? Tá pegando? É só umas coisas. Mas por que você tá pegando isso? Isso aí é roupa de cama. Tá, meu bem, eu não vou fazer nada. Eu só quero pegar algumas coisas. Eu vou levar lá pra baixo, entendeu? Tô levando mais essa. Tá bom, hein? Mais essa bem aqui. Que estranho. Mas você vai levar lá pra baixo pra quê? Me explica. Meu bem, eu quero que fique lá embaixo, entendeu? Então eu vou descer coragem. Mas lá embaixo aonde? Nos quartos lá de baixo? É, é, nos quartos, nos quartos. Mas nos quartos tem roupa de cama já, não precisa dessas aqui. Tá, mas eu quero levar bem essas aqui. Que isso? E depois eu trago em volta também, nossa. Como? Eu tô achando isso muito estranho. O que que a Nathalia tá pegando roupa de cama aleatória daqui de cima e levando lá pra baixo. Lá pra baixo tem um monte de roupa de cama. Tem roupa de cama reserva pros quartos lá de baixo. Mano, eu tô achando isso muito estranho, véi. Eu achei que eu vou atrás dela pra ver o que ela tá fazendo. Isso não é normal, eu acho. Gente, olha que bizarro. O que que elas tão fazendo, mano? Pera. Nossa casinha? Eu acho que elas tão fazendo um quarto secreto. Faz todo sentido. Elas falando na sala, falando. Ai, vamos fazer nossa casinha, nossa casinha. Elas não me contaram e muito menos me convidaram pra fazer o quarto secreto junto com elas. Elas acham que vão me trollar. Mas não vão, não. Não dessa vez. Olha ali, mano. Elas tão literalmente montando uma casinha, mano. Eu acho que eu vou passar pra lá pra ficar vendo melhor. Eu vou colocar mais. Tá colocando direito. Deixa eu conseguir passar. Quase que ela me viu. Olha lá. Tá vindo grande, mano. Pior que elas tão imitando uma cabaninha que eu tinha feito com a Natália. Ó, se for fechar, te desculpa. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Não acredita. Gente, olha que estranho. Tem um balde de guloseimas benzes. Elas compraram um monte de guloseimas pra usar o quarto secreto. Sendo que, na minha vez, a gente não comprou tanta guloseima assim. Agora eu queria estar participando desse quarto secreto. De verdade. Olha lá. Elas tão gravando o vídeo. Ó, elas já tão lá dentro. Eita. Eita. Quase que ela me viu, mano. Quase. Olha lá. Elas tão aqui dentro. Acho que eu vou assustar elas. Eu vou assustar elas. Mas não, acho que uma delas tá saindo. Vai lá, vai lá. Olha lá, tá saindo. Olha lá, a Lívia. Onde ela foi? Vamos lá pra ver onde que ela foi. Onde que ela tá indo, velho? Onde que ela tá indo? Ué? Como assim? Não tô acreditando. Ela tem o esconderijo secreto das coisas dela, mano. Olha isso. Eita. Eu acabei de descobrir aonde é o esconderijo secreto da Lívia. Olha lá. Olha lá. Ela voltou. Elas tão lá dentro agora. Eu vou tentar espiolá-las dentro da casinha. Do quarto secreto, né? Só quem é vitinho dos contos. Ou seja, eu e a Lívia podem saber o segredo desse dia. Não revela que eu tô aqui, Tete. Tem um espaço aqui embaixo. É sério? Claro. Porque a gente fica com amigos no prêmio, né? A gente é amigos. Entendi. Tá. Então escreve o seu segredo. Porque ela comprou um bombom pra um amiguinho da escola, tá? Então, assim, muito legal. Eu tenho que sair pra falar com vocês. Mano, às vezes eu tenho que sair de lá pra poder falar com vocês. Porque lá eu tenho que falar muito baixo. Mas pelo que eu percebi, elas tão escrevendo os segredos delas. Ou seja, eu tô escutando tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Fora que eu acabei de descobrir que aqui é o esconderijo da Lívia. Deixa eu fazer assim. Olha isso, mano. Como aqui é como se fosse um baú, a Lívia tava escondendo muita coisa dentro do baú. Mano, eu tô de cara com as descobertas que eu tô fazendo. Por isso que a Natália foi lá no quarto, pegou coisa escondida e desceu aqui pra baixo sem querer me explicar direito o que que era. Tá. Vamos tentar botar pra lá. Às vezes eu vou ter que falar baixo pra elas não me ouvirem, tá? Mas eu espero que vocês estejam me entendendo. Vamos lá e vamos tentar descobrir outros segredos que elas têm. Deixa eu ver aqui, ó. Aí eu escrevi o segredo dela no Diário dos Roxos. E agora eu vou escrever o meu, gente. O meu segredo é que uma vez eu simplesmente comprei uma coisa no cartão do Brenner, entendeu? E ele não sabe até hoje. Então eu vou escrever aqui. Eu tô acreditando. Olha, eu comprei no cartão do Brenner. Mano, ela ainda tá achando desgraçado. Tá. Agora, Anelita, é o seguinte. A gente tem que colocar no diário o nome de Natália. Pra gente conseguir identificar de quem é esse segredo. E aqui eu vou escrever Lívia. Não tô acreditando. Ela simplesmente pegou o meu cartão sem eu ver. E usou ele. Comprou alguma coisa. Bem que eu tinha reparado que o meu cartão tinha desaparecido. Ah, mas isso vai ter volta, tá? Isso não vai ficar assim, não. Quer saber de uma coisa? Eu vou começar a assustar elas a partir de agora. Eu vou tentar ficar atrás daquele sofá. Pra começar a assustar elas completamente. E aqui é impossível delas me verem. Lívia. A gente tem que ir pra Natália. Elas assustaram. Lívia. A gente tá aqui na nossa casa. O nosso quarto é grande. Elas tão grande. É uma missão. Natália. Natália. Lívia. Não, não tá com a minha esposa. Ah! Mano, elas tão assustadas. Quem é? Quem tá aí? Quem tá aí? Olha lá. Quem tá aí? Eu vou chamar o Brenner, tá? A cobra quer chamar o Brenner, né? Quem? Ai, já. Eu escutei uma voz. Quer dizer, você escutou essa voz? Tô falando alto. É, eu escutei uma voz meio baixinha, amiga. A gente sai e sai correndo, tá? Vamos sair correndo. Tá. Vamos ouvir. Vem, Lívia. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Deu mais que certo o meu plano. Elas saíram correndo. Eu vou aproveitar que elas saíram e vou ver o que mais tem dentro dessa cabana. Acho que a entrada é por aqui, né? Beleza. Oh, olha isso, mano. Olha o tamanho dessa cabana que elas fizeram, desse quarto secreto. Isso aqui é um quarto secreto, isso aqui é um esconderijo secreto. Olha isso, tem um monte de guloseimas aqui. Tem essa coberta gostosa pra gente pisar, nem atrapalha no chão. Tem aqui um monte de canetinhas. E aqui está o diário secreto, mano. Eu acho, inclusive, que elas estão reaproveitando alguns dos diários pra continuar escrevendo neles. Mano, deixa eu ver o que mais elas escreveram, além daqueles segredos. Porque eu fiquei um tempo fora. Às vezes elas escreveram outros segredos que eu não consegui escutar. Mano, olha o que eu achei. Pegamos o chocolate do Brenda escondido, tá vendo? Esse aqui é o diário cheio de segredos delas. Sério, foi uma ótima ideia ter feito isso. Eu fiz elas saíram correndo no esconderijo secreto. E agora eu vou conseguir saber de todos os segredos que elas escreveram no diário. Tá, vamos ver se tem algum outro segredo por aqui. Porque tem muita coisa, ó. Tem um desenho, tem um monte de coisa nesse diário, mano. E elas estão voltando. E elas estão voltando. Elas estão voltando. Ai, eu tenho isto. Entra, entra, entra. Ah, que é isso? Ah, não. Não, daí, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? A gente está na nossa cabaninha. É mesmo? A gente foi aqui pra fazer um esconderijo secreto. Ah, sim, você foi pra dia. Mas se você tivesse, você ia poder nos chamar pra ela poder brincar junto? Ah, até parece. A Natália foi lá no quarto buscar as coisas, mas nem me convidou pra vir aqui nesse esconderijo secreto também. É porque esse esconderijo secreto é do time dos roxos. E você não pintou o cabelo de roxo. Mas seu cabelo não está roxo agora também? Mas eu tenho o cabelo roxo. Tá, ó, escuta aqui. Eu vi todos os segredos que estavam aqui no diário, tá? Vi todos. Você pegou o diário do time dos roxos? Peguei, eu vi, inclusive, eu vi vocês escrevendo alguns segredos. Tipo que vocês comeram meu chocolate, né? Mas não tem problema, você não vai ficar aí. E você gastou no meu cartão. Oh, volta aqui. Onde vocês estão indo? Agora volta aqui. Agora volta. Eu vou achar, eu vou achar vocês. Volta aqui que isso não vai ficar assim não. Volta aqui onde vocês estão? Eu vou achar vocês sim, tá? Isso não vai ficar assim não. Eu quero saber o que foi cada uma dessas coisas que vocês fizeram. Cadê vocês? Ah, encontrei vocês. Vai voltar. Tá, não, eu quero saber tudo o que vocês fizeram. Você gastou no meu cartão, você comeu meu chocolate e eu... O que é isso, Lívia? Você achou que você estava escondida? Não, eu tô no filme. Inclusive isso aqui, amor, é o esconderijo da Lívia também. Outro, pra ela guardar coisas. É sério? É sério. Você não estava sabendo, não? Não. Pois é, estou te contando agora. Mas, ó, não quero saber, tá? A partir de hoje eu vou esconder meus chocolates e pelo visto até meus cartões de crédito. E aí Legenda por Sônia Ruberti